Olá, eu sou a Camila e sou recruter das vagas de tecnologia aqui no Superlógica. E se liga nessas dicas pra você mandar super bem no nosso processo seletivo. Mantenha seu perfil no LinkedIn sempre atualizado e compartilha com a gente seu GitHub, seu portfólio, a gente quer te conhecer ainda melhor. Os nossos processos são feitos apenas pela nossa página de carreiras na Gupy, então confere lá. Fique à vontade pra se conectar comigo caso tenha alguma dúvida ou queira saber mais sobre as nossas vagas. E temos vagas abertas pra desenvolvedores mobile, PHP, engenheiros de dados, product designers e muito mais. Estamos te esperando pra ser o mais novo Superlógico, então vem participar do processo com a gente.